Alegria do meu amor Vida da minha vida Imagem e semelhança do Criador Seu corpo pequeno, feito semente Cresce na batida do meu coração É o amor de Deus Tomando forma de gente É o milagre da vida e da criação Dentro de mim vive um anjo Que é a alegria do meu amor Vida da minha vida Imagem e semelhança do Criador Ele fala comigo dos meus sonhos E faz bagunçando o meu corpo Brinca com as minhas emoções E mexe...